Rússia parte de segurança da Unidade de Inteligência, capturando o suspeito na INSIA, deve desconfiar durante a Unidade de Inteligência, no Nauk, Sassan, Rússia, Cidadão, Sira, Baimira, Conduz, Rela, Motorizadas. Unidade de Inteligência, composto do Serviço de Informação Polícia Nacional, N2 Naval FFDTL, Serviço de Informação Militar, no Zota 2GVFDTL, quinta-feira, captura suspeito na INSIA, deve desconfiar na Unidade de Sassan, Rússia, Cidadão, Sira, Baimira, Conduz, Rela, Motorizada. Suspeito, Sira, equipa conjunta CAIR e a área Terus Naim, ao dia em Taibesi, no Fatim Baluntang e Adili, o objeto crime, a Nessan, Motor Lima, deve, Baimira, Suspeito, Sira, Usa, Zaque, Tida, no Telemóvel Lima, deve, Suspeito, Sira, Nao. Enquanto, Sassan, Sira, Nebe, Nao, Kno, Radeu, Durante, Suspeito, Sira, Faangona, Baimacelo, no Baluntang, Autor, Sira, Consegue, Usa, Baimira, Privado. Suspeito, Sira, Desconfie, E, Alorong, Hira, Clibar, Consegue, Hadeu, Vítima, Balung, E, Telemóvel, Pasta, Nossas, Sons, E, Lúctan, E, Área, Tuana, Larang, Largo, No Fatim Baluntang, E, Adili, Onde, Resulta, Vítima, Balung, E, Tancana, Zaque, Télemóvel, Derage, Nossas, Sira, Sira, Motoring, Ziel, Dr. T researchers Eu amo seu coração. Eu meu nome sou meu meu Deus, eu recebo em um saldo de 3,000 anos. Eu não vou fazer uma casa com a casa. Eu vou fazer uma família, e eu coloco vídeo tudo. Eu já fiz tudo, fico tudo. O que eu fiz? Você ainda não vai? Eu mesmo tempo aqui, eu vou comer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL